Como parte da programação da Semana Nacional dos Museus, pioneiros da cidade de Ibiporã foram convidados para dar um mergulho na história aqui na antiga estação ferroviária que hoje abriga o Museu do Café. Músicas e imagens que remetem ao passado em um local cheio de histórias. Uma vez, aí já moço, já cheguei aqui, estava uma chuva e tudo chão dali para baixo. E nós íamos de a pé, daquele lado a uns seis quilômetros. Para a turma, os prefeitos, naquele tempo não tinha o que ele tem hoje, as coisas fáceis, tudo era difícil, era carroça. Daí o senhor viu isso daqui crescer, esse local ser construído? Construído, tudo diferente que de hoje. Naquele tempo não era bonito desse jeito, mas estava começando a ficar bom, porque o povo estava entrando, chegando, café, colhendo bastante café. Qual que é a importância de evento como esse que reúne pioneiros aqui do município? Eu sou neta do Silva Sá, meu pai nasceu aqui em Miporã, o Zequinha. E eu falo que estar aqui num momento como esse, com os pioneiros, com as pessoas que construíram a nossa cidade, é muito importante, é muito gratificante. E emociona a gente, faz com que a gente se recorde e lembra com afeto dos nossos avós, enfim. E hoje a gente está aqui, na vigésima semana do museu, contemplando o museu, contemplando a história, contemplando a vida desses pioneiros. Para a gente é muito gratificante, é muito bonito, eu fico muito feliz, realmente. Tchau, 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 tchau.